SB 16 Brasil, Portugal Custo-benefício de soluções sustentáveis para residência unifamiliar Autores Arthur Moreira Rodrigues, Nancy de Sá Santos e Edna Aparecida Nico Rodrigues Após a Segunda Guerra Mundial, houve aumento do consumo de energia. Atualmente, há uma grande preocupação com construções mais sustentáveis que objetiva a preservação do meio ambiente e equilíbrio com as esferas socioambientais econômicas em conjunto com o setor da construção civil, sabendo que o mesmo é o setor de atividades humanas que mais consome recursos naturais e utiliza energia de forma intensiva, gerando consideráveis impactos ambientais. Assim, considera-se a busca por soluções para tornar mínimos os impactos gerados por esse setor, surgindo tecnologias que visam a redução dos impactos negativos ao meio ambiente e dos desperdícios causados no processo. O objetivo foi analisar o custo-benefício do uso do aquecedor solar, da energia fotovoltaica e do reuso de águas pluviais e cinzas em edificações residenciais para seis pessoas no período de 70 meses. A avaliação considerou as soluções sustentáveis mais utilizadas neste tipo de edificação. A metodologia dividiu-se em três etapas. A primeira, a elaboração do projeto de arquitetura base do projeto hidrossanitário de uma edificação unifamiliar. A segunda, levantamento do quantitativo de materiais, custo das instalações de cada sistema, custo das concessionárias, juros, tempo de uso e valorização pelo custo unitário básico da construção civil. E a terceira etapa, avaliação dos resultados por meio do comparativo, sistema tradicional versus soluções sustentáveis. Os resultados obtidos para o sistema com energia fotovoltaica demonstraram que o retorno ocorreu em 111 meses. Para o sistema de reuso de águas pluviais e águas cinzas, o retorno do investimento foi de 64 meses. E para o aquecimento solar, o investimento ocorreu em 62 meses. Observa-se que para o sistema com energia fotovoltaica e solar, após o retorno do investimento, é observado que o sistema torna-se econômico, o que não é observado no reuso de águas cinzas e pluviais. Conclusão, os resultados das análises de custo-benefício possibilitará aos profissionais e usuários decidirem ainda na fase de projeto a tecnologia sustentável mais viável de acordo com os objetivos pretendidos. Obrigada. 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 Obrigada.